O GRANDE REI DO GADO Abaixo os reis! Que ironia, hein? O GRANDE REI DO GADO 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 Eu nem sabia que meninos existiam Agora eu quero um que segura minha mão e me olhe nos olhos Será que... Mas tem que ser bonitinho O Ezreal é lindo O nome é Jarro Pluma Luz O nome é uma maldição e tanta O nome é uma maldição e tanta Pera, cê tá me provocando? Eles me chamavam de espera Mais um que não manja Olha pra essa cara Olha aqui a atração principal Pode começar primeiro Vem tranquilo, vem tranquilo, se afoba não Hora de sair dessa jaula, monstro O negócio tá bombando 483 Sério que é só isso? E eu achando que a sessão de tortura Tinha acabado na prisão Cê acha que eu cheguei até aqui ouvindo os outros? É fácil falar bonito com todos os dentes na boca, né não? E aí E aí E aí E aí